E aí E aí Vai strength Você não entende não Não, não, não. . 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 E aí abrindo a solta Já põe uma solta Põe isso aí pra rodar E aí